Faz um tempão meu irmão, uma voz se levantou Toda gente se uniu e o progresso veio a mil Tocantins é Siqueira de novo, pela vontade do povo Pra crescer como nunca se viu, Tocantins é mais Brasil Faz um tempão meu irmão, uma voz se levantou Toda gente se uniu e o progresso veio a mil Tocantins é Siqueira de novo, pela vontade do povo Pra crescer como nunca se viu, Tocantins é mais Brasil Eu tô, eu tô, eu tô no Tocantins Com esperança que acontece, minha gente te falou Eu tô, eu tô, eu tô com Siqueira Campos A certeza do progresso, sim, senhor Siqueira Campos plantou com toda dedicação O futuro em nosso chão, igualdade vem aí Eu voto em minha semente, coração pra valer É o povo mais contente, Siqueira Campos novamente Eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins Siqueira Campos de novo Eu tô, eu tô, eu sou a voz do meu povo Eu quero no meu Tocantins Siqueira Campos de novo Eu tô, 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 eu tô